Bem, ainda falando de gripe, fique atento aos cuidados que podem ajudar a evitar a infecção pelo vírus influenza A, o H1N1. Os sintomas da gripe H1N1 são semelhantes aos causados pelos vírus de outras gripes, exigindo cuidados especiais. Isso quando houver febre alta acima de 38, 39 graus, isso de início repentino. Claro, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta e especialmente nas articulações. Ainda, irritação nos olhos, tosse, coriza, cansaço. Em alguns casos, podem também ocorrer vômitos e diarreia. Por isso que nós convidamos a gerente da Vigilância Epidemiológica. A senhora atua exatamente no controle e na observação de doenças imunoprevisíveis e imunização na DIVI, Vanessa Vieira da Silva. Boa tarde, Vanessa. É importante evitar a automedicação, né? Boa tarde. Sim, é importante evitar a automedicação e lembrar que em qualquer situação onde a pessoa estiver apresentando sintomas de gripe, ela precisa procurar um médico. Bom, uma dúvida muito comum. A gripe convencional, que nós chamamos de gripe sazonal, uma gripe forte, comum, ela pode se converter numa gripe A? Sim, na verdade, a gripe, ela pode ser produzida por qualquer um dos vírus, seja pelo vírus A, H1N1, o vírus A, H3N2, que são aqueles vírus que já estão dentro da vacina, ou pelo vírus B. Uma outra dúvida que, certamente, a pessoa, de repente, em casa, acompanhando agora o SBT Meio Dia, pode ter nesse momento. Se ela estiver gripada, ela deve evitar ir para o trabalho? Não a gripe comum, mas se for diagnosticado que, de fato, ela já está com a gripe A. Sim, ela precisa ficar num local um pouco mais reservado. É importante que a pessoa evite o contato com outras pessoas e tenha a prática de lavar as mãos, de tossir sempre no braço e não nas mãos, e tentar ficar no ambiente mais arejado possível. Como é feito o diagnóstico da gripe A? É um processo rápido, é um processo técnico, avançado? A senhora poderia explicar melhor como é que é feito esse diagnóstico? Porque uma gripe, por si só, é uma gripe, é um resfriado qualquer, né? Mas no caso de uma infecção mais severa como essa? Sim, quando nós temos os casos de infecções mais graves, que precisam de hospitalização, é colhido um material por um suave. O suave é como se fosse um cotonete grande. Ele é colocado na orofaringe, a gente coleta um pouquinho de saliva, leva para o laboratório e lá no laboratório é feito a tipificação. Qual é a vacina que funciona contra a influenza? É a vacina que está sendo disponível em todos os postos de saúde. A vacina contra a gripe, que está disponível até o dia 22 de maio, nos postos de saúde, protege contra a gripe H1N1, H3N2 e influenza B. Então, como nós vimos aí a gerente de vigilância sanitária lá da região norte, em Joinville, comentando na entrevista com o repórter Maicon Costa, um número muito pequeno ainda de pessoas foi procurar pela vacina. Até o dia 22, essa vacina está disponível? Sim, até o dia 22 de maio em todos os postos de saúde. A senhora comentou ainda há pouco sobre cuidados básicos. Nós poderíamos repetir qual é a correta prevenção para que a pessoa possa se cuidar exatamente, quem sabe de uma gripe mais forte, poder ter uma fraqueza maior no organismo e acabar contraindo o H1N1, por exemplo? Nós costumamos dizer que a prevenção da gripe está sob três pilares importantes. Primeiro, vacinação. Segundo, procurar um médico assim que tiver os sintomas. Terceiro, lavagem de mãos e etiqueta da tosse. Tem que lavar as mãos várias vezes ao dia e não pode espirrar na mão. Sempre procurar um lenço ou espirrar no braço para não estar espalhando o vírus pelo ambiente. Pois não, obrigado pelas informações. Nós conversamos aqui com Vanessa Vieira da Silva, da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, procurando de alguma forma trazer um pouco mais de tranquilidade porque nós tivemos um caso de morte registrada aqui na região oeste do estado quando um paciente de 57 anos acabou morrendo, não resistiu, após duas semanas de internação na unidade de terapia intensiva de um hospital em Videira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.